Eu não vou Eu não vou deixar de adorar a Deus Só porque as lutas me fazem chorar Foi assim que paulicinas reagiram na prisão Mesmo açoitados, corpos ensanguentados Começaram a cantar com os pés aprisionados Mas a alma está livre para adorar a Deus E quase meia-noite um terremoto aconteceu De maneira que os alicerces da prisão tremeu E quase meia-noite um terremoto aconteceu E eles foram livres pelo poder de Deus Não me espanto se acontecer o terremoto e aqui também tremer Foi o Senhor que me ouviu na prisão cantar O meu louvor moveu o coração de Deus A minha adoração Ele recebeu Pois invadiu a sala do trono de Deus Se as cadeias na minha vida resistir Faço como paulicinas na prisão Ora e canto louvores de adoração E as correntes vão ao chão Paulo e Silas foram açoitados e lançados naquela prisão Com seus corpos todos ensanguentados E mesmo assim começaram a orar e cantar E nos ao Senhor E diz a Bíblia que por volta da meia-noite Sobreveio o teu grande terremoto Que sacudiu os alicerces daquela prisão As correntes caíram, as portas se abiram E todos foram livres pelo poder de Deus Que é pelo poder dessa mesma adoração Na autoridade do nome de Jesus Que nós declaramos sobre a tua vida Meu irmão! Vai cair toda corrente de enfermidade Vai cair o pecado e a maldade Vai cair toda porta fechada Aqui em nome de Jesus não vai resistir Vai cair a tristeza e toda opressão Vai cair o engano e a confusão Vai cair como Paulo e Silas Na prisão toda corrente caiu Caiu! Toda corrente de enfermidade O pecado e a maldade Toda porta fechada aqui Em nome de Jesus não vai resistir Vai cair a tristeza e toda opressão O engano e a confusão O engano e a confusão E quando o Paulo e Silas Na prisão toda corrente caiu Pelo poder da adoração Pelo poder da adoração Pelo poder da adoração Pelo poder da amém Amém.